Everybody, how are you? Família do pré-1 da manhã, como vão vocês? Tudo bem? Hoje eu trouxe aqui um conteúdo que se chama Body, que é o corpo humano, tá? Nós já vimos uma parte dele, que é a head, a cabeça, vamos lembrar, e hoje vamos dar continuidade, ok? Então vamos lá, let's go! Hair, eyes, ears, nose, mouth, shoulder, shoulder, arm, hands, leg, foot, and knee, ok? Ok, temos uma musiquinha que eles conhecem em português, que é cabeça, ombro, joelho, pé, joelho, pé, hoje nós vamos ver em inglês, ok? Vamos cantar? Let's go! Head, shoulder, knee and foot, knee and foot, head, shoulder, knee and foot, knee and foot, and eyes, ears, nose, Okay, guys, espero que vocês tenham gostado, façam isso com eles, que eles vão amar essas coisas, Positividade, ok? Goodbye!